Por que me traíste mulher? Será que você não pensou? Deixou de ser mulher honesta E na lama você se atirou Hoje volta triste, arrependida Emplorando, querendo voltar E agora já é muito tarde Você foi uma covarde O seu erro eu não vou perdoar Traz ainda a mancha no rosto Esta mancha o destino deixou São o resto daquela saudade E da falsidade que você praticou Hoje volta triste, arrependida Emplorando, pedindo perdão Siga agora seu triste caminho Quero viver para sempre sozinho Em minha vida não te quero mais não Amém